Irmãos amados, irresgatados, seguir avante, triunfantes, combateremos e venceremos No nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas só venido, no nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois demidos Não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas só venido, no nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados, sede valentes, vivo e prudentes Estais lavados, libertados, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas só venido, no nome santo de Jesus